Ó Deus vivo, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. O Senhor marcou um encontro com esta pessoa, desenganada, depressivo, triste, endividado, rejeitado por tudo, por todos, mas não por ti e não por nós, teus servos, que unimos a fé com o Bispo Macedo. E aqui, agora, desde o Templo de Salomão, eu peço a ti, estenda a tua mão, meu amigo, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, venha, coloque a mão sobre a minha mão, levante-se dessa cama, desse sofá, dessa cadeira, não fique aí apenas me ouvindo, Deus vai tocar em você agora, agora, é agora, que esse espírito da morte, que está alimentando a depressão, pensamentos de suicídio, de traição, de deixar tudo e fugir, de abandonar a família, de desprezar os pais, os filhos, a Deus, saia, encosto, eu te repreendo agora, força do mal, espírito das trevas, que está causando vício, causando a dor crônica, que os medicamentos, tratamentos, não surtem efeito, é você, encosto, que está aí, eu te repreendo e eu te ordeno, diga com força, meu amigo, com fé, em o nome de Jesus, tire as suas mãos com violência e diga, saia, respire profundo, ó meu pai, eu entrego nas tuas mãos a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, que via tudo cinza, tudo escuro, que estava sem direção, achando que nunca seria feliz, que nunca conheceria a felicidade, mas o Senhor o sacudiu aí agora, o Senhor o despertou para uma realidade, a realidade que o Senhor está vivo, e porque o Senhor está vivo, o Senhor transforma a nossa vida de dentro para fora, ó Espírito Santo, obrigado pela oportunidade que o Senhor dá para esta pessoa, para te conhecer, como um dia eu tive a minha oportunidade, nos momentos mais difíceis da minha vida, sem compreender o porquê tanto sofrimento, tanta angústia, tanta tristeza, o Senhor se revelou para mim, revela, revela-te, ó Deus, revele-se agora para todos que oram conosco, não olha para a religião, se ele tem ou não, eu sei que o Senhor não observa essas coisas, não importa se ele é famoso ou anônimo, rico ou pobre, se ele tem sido bom ou mal, meu amigo, ele estende a mão sobre você, pegue o copo com água, como um ponto de contato, eu declaro esta água consagrada a Ti, meu Senhor, pois disseste, aquele que tem sede que vem a mim e beba, fale para ele, eu quero beber do Teu Espírito, diga, eu quero Te conhecer, Jesus, eu não quero religião, eu não quero igreja, eu quero a Deus, então revela-te a mim, pois eu quero Te servir como estas pessoas, eu quero falar de Ti, da felicidade, da paz, da vida que há em Ti, mas para isso eu preciso Te conhecer, eu declaro esta água consagrada como ponto de contato, beba e receba paz, beba e receba forças para lutar, beba, meu amigo, participemos juntos e receba agora a luz do Espírito Santo. Ele está aí com você, fala para Ele, eu confio em Ti, a minha vida, Senhor Espírito Santo, todo mundo já me decepcionou, eu mesmo me decepcionei, eu lutei sem Ti, eu lutei confiando nas minhas capacidades, recursos e força, mas agora eu quero lutar contigo, fale para Ele, não fique envergonhado em chorar, você agora está sendo lavado, a sua alma é lavada, você que estava lutando contra Deus, tentando impor a sua vontade a Ele, priorizando pessoas, coisas, sabe, título, posição, a si mesmo, diga agora eu quero lutar contigo, eu não quero mais lutar contra o Senhor, eu quero fazer como fez Israel, eu quero lutar com o Senhor, eu quero dar as mãos a Ti, vem Espírito Santo sobre todos que já subiram no altar, estão agora em sacrifício vivo, os que vão subir neste domingo, ou nesta quarta-feira, sejam cheios de Ti, e vivam a vida de príncipes, de princesas, filhos do Rei, aleluia, receba o Espírito Santo, receba a paz, Deus é com você, meu amigo, pode adorá-lo, aí agora, eu vou terminar a oração, mas você pode continuar falando com Ele, porque é tão bom, não é verdade? Deus é com você. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada, e a tua saída, desde agora e para sempre, Deus deu sinais para você, ver que Ele é Deus, agora cabe você dar sinais para Ele, que você realmente está decidido, a servi-Lo, a conhecê-Lo, nesta quarta-feira, no Templo de Salomão, e em todos os tempos da Universal, o estudo da fé, na inteligente, da Palavra de Deus, domingo, nós vamos estar trazendo os nossos familiares, para serem purificados, com a água consagrada, lá no Jaboque, no lugar, onde Deus, o Jacó lutou com Deus, e foi transformado em Israel, em um novo homem, em príncipe, em filho do Altíssimo, nós vamos usar esta água, para aspergir sobre os seus entes queridos, por isso, proponha-se a trazê-los, neste domingo, às 18 horas, nós estaremos ao pôr do sol, aqui com todos vocês, no Templo de Salomão, à sua inteira disposição, você não terá que pagar absolutamente nada, na oportunidade, daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, concluindo assim o capítulo 7, meu amigo, diante de tudo que você já assistiu, ouviu, saiba que, pare de dar desculpas, aceite o desafio, de obedecer ao Deus vivo, e Ele, transformará a sua vida. Ele guarda a tua alma, se protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada, e a tua saída, desde agora e para sempre, o Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, se protege contra o mal, Ele guarda a tua entrada, e a tua saída, desde agora e para sempre, pare aí agora, você que está pensando no suicídio, em abandonar a sua família, inclusive em duvidar da existência de Deus, porque você está sentindo a dor da traição, você está sentindo a dor que você causou a outros, você já traiu, você já decepcionou a muitas pessoas, mas Deus não desistiu de você, é, eu estou falando com você, que está sentindo a dor da traição, Deus, meu amigo, Ele não lhe traiu, e não vai lhe trair, por mais traições que você tenha sofrido nesta vida, na vida familiar, profissional, religiosa, social, nós brasileiros, sabemos o que é sentir a dor da traição, é ou não é verdade? Principalmente pelas autoridades políticas, mas nem por isso se corrompa, não se renda a esse sentimento maligno, Deus quer que daqui para frente, as traições que você sofreu, sejam superadas, Deus não lhe traiu, mas Deus quer lhe realizar, para Ele lhe realizar, você tem que fazer um voto, voto é empenhar a sua palavra, voto não é dinheiro, voto é empenhar a sua palavra, você honra a sua palavra? Se você honra a sua palavra, você pode fazer esse voto, que voto é esse? É voto da porta do céu, fala, Betel, fala, Betel, em hebraico significa porta do céu, nós vamos lhe ungir, domingo agora, ao pôr do sol, os pés, o peito dos pés, para você andar aqui, nesta terra, e viver um pedacinho do céu, como? Vencendo as dificuldades que você está enfrentando, e que você ainda não superou, problemas do primeiro semestre, do ano passado, que você vem arrastando, acumulando, e você diz, bispo, às vezes eu não sei o que fazer, você vai saber o que fazer, porque eu vou provar para você agora, não importa quantas decepções você tenha sofrido, ou quantas pessoas você tenha decepcionado, Deus nunca lhe decepcionou, o que importa, é daqui para frente, e domingo, ao pôr do sol, exclusivamente, no tempo de Salomão, nós vamos ungir os seus pés. Cheguei, na minha juventude, a tomar banho de canequinha, a morar em barraco, de madeira, a passar fome, a pedir esmola, meu nome é Cristiano, hoje eu sou empresário, ao chegar na igreja universal, vi de uma família muito carente, ninguém formado em faculdade, sem berço de ouro, onde tinha sonhos, mas não via uma luz, não via uma oportunidade, não tinha como sair daquela situação, devido à criação, à dificuldade, à situação miséria, cheguei, na minha juventude, a tomar banho de canequinha, a morar em barraco, de madeira, a passar fome, a pedir esmola, a limpar túmulo, para ganhar uma gojeta, empurrar carrinho de mercado, até o carro dos clientes, para garantir um dinheiro, para me trazer sustento para minha família, para os meus irmãos, para a minha casa, eu trabalhava, vendedor de sorvete, caçava papelão, limpava túmulos, vendia agudão doce, em praças, o horto, o Florestal, por exemplo, juntava latinha, era normal a gente fazer isso, fazia carreto na feira, era normal nessa época, fazer carreto em mercado, você fazer carreto em feira, com o carro de oremã, trabalhei de servente de pedreiro, muito tempo, até que meus irmãos foram crescendo, e a gente foi pedindo esmola, de porta em porta, aí eu montei meu próprio negócio, não achava que era tão fácil, e não era, casei, tive filho, achando que ia estar bem, a situação piorou mais ainda, porque agora, era mais bom para sustentar, que era minha esposa, e o meu filho que nasceu, a água e o Luiz, não conseguimos pagar em dia, cortava, negociava, cortava, com ali a situação apertando, até que a minha esposa, conheceu a grande universal, através de uma amiga dela, ela me insistiu para ir, tinha um preconceito muito grande, da igreja universal, devido a mídia, devido às redes sociais, falando da igreja universal, que ela roubava, e eu falei, eu vou lá, eles vão roubar de mim, só que, na verdade, vai roubar o que? Se eu já estava passando dificuldade, e fui, acabei pegando firme, e aí veio, o pastor falava sempre do dízimo, eu falei, vou dar dízimo, já está faltando, e eu vou dar dízimo ainda, ele está de brincadeira, não só pode, até que um dia, Deus falou assim, para mim, faz uma prova, e fiz, fim do desafio, as coisas na minha casa, que quebrava, começou a durar, as coisas começaram a se engrenar, o meu negócio, eu queria reativar ele, acender ele de novo, coloquei em prática, e as coisas começaram a andar, quando eu me tornei dízimista, as coisas começaram a se multiplicar, na minha vida, quem mora a ver aluguel, pagar aluguel é atrasado, luz atrasada, hoje eu tenho casa própria, uma casa super confortável, quitada, hoje eu tenho, quem pagava aluguel, hoje eu recebo aluguel, hoje eu tenho, uma padaria, que não é minha atividade, comprei uma padaria, entrei de sócio, e acabei comprando a parte do sócio, hoje eu tenho uma loja de roupa, plus size, normal, hoje eu tenho uma carteira digital, que é um banco digital, na pandemia, agora, montei uma empresa, em outra cidade, São José dos Campos, que é uma cidade, polo industrial, hoje eu tenho quatro empresas, tenho um terreno quitado, para fazer uma construção, para eu entrar nesse empreendimento, de construir casas e vender, que era construção civil, hoje minha família morava longe de mim, estão morando perto de mim, porque estão vendo Deus na minha vida, cheguei a morar em um cômodo só, hoje minha casa tem quatro quartos, vale a pena colocar Deus em primeiro lugar, e está em segundo. Eu não falei para você, que não importa, quantas decepções, você tenha sofrido, e quantas decepções, você tenha causado, na vida das pessoas, o senhor cristiano, é prova disso, hoje está aí, bem sucedido, próspero, um homem que chegou a passar fome, pedir esmolas, imagine só você, vivendo de bicos, para tentar sustentar, a sua família, vivendo uma vida de humilhação, de dor, até o dia em que ele aprendeu, a fazer de Deus, o senhor da sua vida, o seu provedor, guia, protetor e salvador, ele fez o voto de Betel, essa é a proposta para você, que diz bispo, olha, eu já fui a muitos lugares, eu já bati em muitas portas, e cada passo que eu dou, é um tropeço maior, eu caio em um buraco maior, domingo agora, escreva aí na sua agenda, agenda, eu não tenho agenda, não tenho nada, nem papel, nem caneta, escreva aí na sua cabeça, na sua memória, domingo ao pôr do sol, a partir das 17 horas, nós vamos lhe ungir, com o óleo de Betel, porque o voto de Betel, é você ser uma fonte, que não para de jorrar vida, esperança, força, prosperidade, saúde, fé, esperança, força, todos os dias, quando você faz o voto de Betel, você se torna essa fonte de força, de vida, de esperança, de fé, e você vence, vence os desafios, vence recessão, vence a concorrência, vence as decepções, vence tudo aquilo, que impedia você de ser feliz, domingo agora, exclusivamente, às 18 horas, no pôr do sol, nós vamos ungir, a planta dos seus pés, com o óleo, que foi consagrado, lá em Betel, que em hebraico, significa, porta, do céu, e aí, vai continuar, vivendo o inferno, nessa terra, ou vai viver, um pedaço do céu, aqui nesta terra, era um jovem, cheio de sonhos, querendo crescer na vida, fazendo faculdades, montei uma empresa, e comecei a trabalhar muito, só que, nesse período, eu comecei a passar, por um processo, de responsabilidade, muito grande, e isso requereu, muito de mim, mas só, que acabou me acarretando, um problema, muito grave, de saúde, foi onde eu comecei, a sentir dores, dores, no corpo, mal estar, e então, eu procurei um especialista, fui até o médico, comecei a fazer uns exames, e tal, o médico falou, olha, você está com úlcera, então, você precisa fazer um tratamento, bem, bem feito, para que você, evite um problema grave, só que devido, aquela minha rotina, de trabalho, muito corrido, faculdade, trabalho, empresa, aquela correria enorme, sem tempo para dormir direito, sem tempo para alimentar direito, então, foi onde começou a agravar muito, e uma certa época, eu comecei a sentir, muitas dores, muitas dores, uma certa ocasião, eu chego em casa, sentei, já na minha cama, tarde para dormir, e não vi mais nada, apaguei, fizeram uma bateria de exames, eu voltei, eu saí do estado de coma, e onde eles fizeram a bateria de exames, perceberam que realmente, tinha suporado, aquela blusa, tinha suporado, então, naquele momento, eu estava ali, deitado em uma maca, quando o médico, falou para o meu primo, olha, o diagnóstico, ele é muito difícil, ele não tem mais que 30 dias de vida, segundo essa situação dele, muito grave, ele tem que fazer duas cirurgias, imediatamente, muito grave, e foi um momento, muito difícil para mim, muito difícil, mexeu com toda a minha estrutura, com toda a minha vida, realmente, eu me senti no fundo do poço, e falei, acabou, acabou, como é que eu vou sobreviver, numa situação tão grave dessa, e, naquelas alturas, o dinheiro também, já estava acabando, outra situação difícil, porque a empresa, já estava debilitada, é um momento, assim, que você faz mil perguntas, ao mesmo tempo, está certo, você fica desesperado, essa é a grande, a chave da coisa, desespero, porque você fala, bom, se eu tenho 30 dias de vida, o que eu tenho que fazer, para resolver essa situação, para não morrer, dentro desses 30 dias de vida, um certo dia, eu fiz uma pergunta, para mim mesmo, eu falei, Deus, se o Senhor existe, me dá uma oportunidade, uma, isso foi, isso foi uma questão chave, porque eu pedi essa oportunidade, Deus ouviu essa palavra, Deus me deu essa chance, eu tinha um fornecedor, naquela ocasião, e vendo aquele meu estado, terrível, um dia conversando comigo, e contei para ele, falei com ele, até a Tanuri, nunca vou esquecer, gosto sempre de citar o nome dele, que foi, desculpe, foi a pessoa que, que a pessoa chave, para me tirar daquela situação, né, aí, ele falou, Martins, não se desespera não, tem jeito sim, falei, Tanuri, como? Fala para mim, meu amigo, como? Já fingi tudo, já gastei o que tinha, o que não tinha, o meu diagnóstico é de, de morte, o que que você acha que pode solucionar, qual é, o que que seria viável fazer na minha vida, para poder sair dessa, dessa situação? Eu falei, é simples, Martins, vou te levar para um lugar, você vai ser curado, Martins, você precisa de, cuidar da sua vida espiritual, você tem que ter uma vida com Deus, você tem que entregar isso nas mãos de Deus, deixa que ele vai cuidar de você, ele vai te curar, hoje eu tenho a certeza, que aquela foi a oportunidade que Deus me deu, eu falei, tá bom, vou cuidar de você, cheguei na Universal, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para decidir a minha vida, fazer uma reviravolta, dentro dos 30 dias, que é algo impressionante, o que aconteceu, quando eu cheguei, era a última semana de Fogueira Santa, é um momento de muita fé, de fé mesmo, ou vai, ou vai, é fogo, então ali, se você, você fala, bom, no meu estado que estava, veja bem, eu me agarrei aquilo ali, falei, bom, se isso, meios para que eu possa voltar a ter vida, então vou me agarrar, o pastor conversando comigo, falou, escuta, o senhor crê que Deus existe? se o senhor crê que Deus existe, ele vai agorar o senhor, o senhor tem fé, para praticar a palavra de Deus? eu falei, eu tenho, eu vou praticar, eu não tenho, mas vou praticar, eu preciso, é questão de vida ou morte, e foi aonde eu me lancei, eu me lancei exatamente naquele período, então não, não sobrou margens, para que eu, eu não tinha mais tempo para pensar, essa foi a questão, eu não tinha mais tempo para pensar, foi um momento tão, tão importante, e decisivo na minha vida, que isso eu não vou deixar de falar, por o seguinte, naquela situação, o dinheiro já tinha acabado, a empresa já estava falida, acabada, de portas fechadas, aí o que eu fiz? eu tinha um valor para receber, naquela época, para me comprar comida, só comida, eu não tinha mais dinheiro, para fazer outras coisas, só para comprar comida, e foi aonde, eu tomei uma decisão de fé, mas tão grande, mas tão grande, que transformou toda a minha vida, aquele momento de fé, e confiança em Deus, porque aquilo foi confiança em Deus, alguma coisa vai acontecer comigo, mas eu quero viver, e eu fui e me lancei, eu tive a coragem, de pegar aquele valor, que eu ia comprar comida, não tinha, era daquela semana, eu precisava comprar comida, e coloquei aquele valor no envelope, e lancei no altar, eu subi um homem doente, no altar, um homem doente, lutando para sobreviver, e desci um homem, curado, transformado, ali na hora, não, não foi assim, não foi uma coisa assim, mágica, não existiu mágica nisso, só que tem uma coisa, eu já senti um alívio na alma, na alma, e esse alívio na alma, é o lado espiritual, que realmente foi socorrido, é como eu disse para você, aquela questão, quando eu pedi uma oportunidade para Deus, eu disse, meu Deus, se o Senhor existe, me dá uma chance, eu entrego a minha vida, nas tuas mãos, mas eu quero viver, aonde Deus me ouviu, Jesus me ouviu, portanto, que essa fogueira santa, eu nunca vou esquecê-la, foi a chave, de todos os acontecimentos, os espaços da minha vida, porque foi um momento de ato, de fé e coragem, e não demorou muito, no espaço de três meses, já estava praticamente, sem dores nenhuma mais, e foi fechando tudo, as cicatrizes, e foi fechando, eu comecei a alimentar melhor, eu comecei a engordar um pouquinho, eu comecei a ganhar cor, que eu era amarelo, pálido demais, porque quase perdia sangue, e eu fui ganhando forças, então eu olhava no espelho, vi uma nova pessoa, fisicamente, aí veio o Espírito Santo, para a minha vida, e aí começou, aquela transformação, primeiro, eu senti, uma paz dentro de mim, algo dentro de mim, não tinha, não tinha mesmo, a fogueira santa, passou a fazer parte, da minha vida, está certo, eu nunca fiquei, de fora de uma fogueira santa, de nenhuma, nenhuma, Deus foi e começou, a abrir portas. Eu comecei a trabalhar com mais intensidade, já com saúde, já com os pés no chão, já com a direção de Deus, e as coisas foram fluindo, certo, aí veio o sonho do casamento, ele me presenteou com uma esposa, da qual, eu nunca imaginei ter na vida, depois do meu casamento, de fogueira santa em fogueira santa, agindo a fé, comprei o primeiro terreno, construí a minha primeira loja, loja de fábrica, própria, já construí casa própria, depois, já comprei mais terrenos, construí uma sede bonita, uma sede grande, e não para, não tem parado mais, graças a Deus, está anos a anos, fogueira santa em fogueira santa, e vem acontecendo as coisas, e Deus vem respondendo, então, qual que é a explicação? E as pessoas perguntam, mas o que você está fazendo? Que mágica que você está fazendo? Não, não estou fazendo mágica nenhuma, eu estou sendo obediente, a palavra de Deus, eu estou andando de acordo, com a vontade de Deus, então a fogueira santa, faz parte da minha vida, ela é extremamente importante, na minha vida, conto com a fogueira santa, todos os períodos que vêm, eu estou preparado, pronto, para ir à luta, para sacrificar, e não parar, para pensar em outra coisa, porque faz parte da minha, já faz parte da minha vida, você entendeu? Posso viver, não sei mais quantos anos, daqui para frente, mas se vier mais 10, mais 15, mais 20, mais 50, a 100, eu vou estar lá, com certeza absoluta, porque eu aprendi isso. Quanto mais grave for a sua situação, há exemplo do senhor Amador, que tinha apenas 30 dias, porque ele estava com câncer, já em estado avançado e grave, um câncer agressivo, e ele tomou a decisão, eu vou para o altar, aquilo que seria para a sua alimentação, mas iria morrer, ele decidiu colocar no altar, quem foi que falou com o senhor Amador, para fazer isso? Não foi o pastor, não foi a igreja, foi a própria fé, o próprio Deus, falou dentro dele, vai para o altar Amador, e deixa que eu me encarrego do resto, olha só o que Deus fez, transformou, curou, casou, prosperou, e encheu do seu espírito, meu amigo, é isso que Deus quer para você, não seja bobo, não fique dando ouvidos, a gente tola, dê ouvidos, a palavra de Deus, vá para o altar, nós vamos para o jaboque, nós vamos para lá, lutar com Deus, e você também, se você sacrificar, você vai colocar a sua fotografia no altar, juntamente com a sua vida, o seu sacrifício, domingo agora, ao pôr do sol, nós vamos estar aqui no templo de Salomão, a partir das 17 horas, ungindo os seus pés, o peito do pé, com o óleo de Betel, porta do céu, você que é um primogênito, será consagrado, e eu tenho certeza que Deus, nesse segundo semestre, vai guiar os seus passos, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e ele, transformará a sua vida. Conflitos entre Israel, e o grupo terrorista Hamas, deixou dezenas de mortos, e provoca temor de uma guerra, em larga escala, O que está acontecendo hoje em Israel, e no mundo, significa que o fim dos tempos, está se aproximando? Nos últimos 120 anos, todos os sinais, profetizados sobre a volta, do Senhor Jesus, aconteceram, inclusive o maior de todos os sinais, também chamado de super sinal. O renascimento de Israel, em 14 de maio, de 1948. Por quase 1900 anos, Israel não existia como nação, os judeus estavam espalhados, pelos quatro cantos do mundo. Mas há apenas 73 anos, Israel foi restabelecida, e os judeus retornaram do exílio. Este é o maior sinal, de que a volta do Senhor Jesus, está próxima, pois o momento, da grande tribulação, descrita no livro de Apocalipse, inclui o momento, em que o povo de Israel, volta a se reunir em sua terra, e reconstrói o templo judeu. Embora Israel tenha retomado, o controle da cidade velha, de Jerusalém, a área do Monte do Templo, está hoje ocupada, pela mesquita de Al-Aqzá. Logo, o monte permanece, sob custódia da Jordânia. Sob os termos, do Tratado de Paz, estabelecidos após a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Os judeus israelenses, podem entrar no complexo, mas não podem orar, ou realizar cerimônias religiosas, por lá. Na tradição judaica, é o lugar onde Deus ajuntou pó, para formar Adão. E também é o lugar onde Abraão, amarrou seu filho Isaac, para o sacrifício. E onde estavam situados, os primeiros dois templos, construídos por Salomão, e Heródias. Esse terceiro templo, pode representar, a terceira e última etapa, que falta para a volta, do Senhor Jesus. Quando após o arrebatamento, da igreja, o anticristo se revelará. Olhai para a figueira, e para todas as árvores, quanto já tem arrebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que está próximo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia, o sol não vai brilhar no céu, e dirão, se apagou, na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão. Então, o céu será do além, e o sul não será azul. E o sol não vai brilhar no céu,